A inflação do mês de junho, divulgada agora há pouco pelo IBGE, foi de 0,26%. Também foi divulgada a pesquisa mensal de serviços. Vamos ao Rio de Janeiro, Maurício de Almeida conta pra gente. Bom dia, Maurício. Bom dia, Renata. Depois da queda recorde no setor de serviços registrada em abril, o setor voltou a cair em maio, agora menos 0,9%. Essa foi a quarta queda consecutiva no período. O setor acumula uma queda de menos 19,7%. Um efeito direto do isolamento social. O IBGE também divulgou agora há pouco a inflação de junho, que ficou em 0,26%. Depois de dois meses de deflação, a inflação voltou a subir, principalmente devido à alta no preço dos combustíveis. No ano, a inflação acumula uma alta de 0,10% e nos últimos 12 meses, 2,3%, abaixo do piso da meta do Banco Central, que é de 2,5%. Na próxima quinta-feira, o IBGE vai divulgar os primeiros dados da pesquisa Pulso Empresa, que está fazendo um levantamento sobre o impacto da pandemia do coronavírus na economia. Renata. Obrigada pelas informações direto do Rio de Janeiro, Maurício.